É isso mesmo, Aroudo. Infelizmente, mais um incêndio sendo registrado nesse exato momento pela equipe do Corpo de Bombeiros, desta vez aqui no bairro Jardim Europa. A situação começou de um outro lado, possivelmente o morador aqui do bairro ateu fogo em uma parte de vegetação e ela acabou se espalhando por toda essa parte. Vamos conversar aqui com o morador, que é o David Lima. David, constantemente isso vem acontecendo aqui no bairro, né? Então, isso aí já vem acontecendo, não é a primeira vez, aconteceu esses dias quase no mesmo local do outro lado da rua, o incêndio, né? Até eu solicitei ao secretário Paulo para mandar o caminhão pipa, né? E mandou e apagou. E dessa vez a gente teve aqui um incêndio que causou proporções maiores, que causa danos também ao meio público, né? A saúde da gente, a saúde das crianças aqui é um bairro onde tem muitas crianças, né? Então, vocês podem perceber, não sei o motivo de ir até ao fogo, né? Poderia ter pelo menos pagado para roçar, né? E está causando todo esse transtorno para a população aqui do bairro. E, consequentemente, para a população, né? Que isso aqui vai tudo para a atmosfera, né? Exatamente, a situação aqui é bem complicada. Além do Paulo, que é da secretaria, você vai comunicar também o órgão de fiscalização? Na verdade, eu já comuniquei o órgão de fiscalização, comuniquei o Sandro, né? Da SEMA, né? Porque isso é crime, né? Isso não pode estar acontecendo, né? Que sirva de exemplo para os outros, né? Para que não cometa essa infração, né? Pode gravar aqui para você ver aqui o SAI. Já comuniquei o Tiago Tesário para mandar. Vários pontos aqui da rede de água foram prejudicados, né? Então, alguém vai ficar sem água hoje até ser reparado isso daí. E aí, pessoal, a situação que a gente acompanha aqui que realmente é bem complicada, olha. O fogo tomou conta de toda essa extensão. Residências aqui nas proximidades, a gente acompanha tudo isso aqui. E realmente a vegetação estava seca. E nesse período seco, acaba ocasionando essas destruições. Isso sirva de exemplo para a população cacoalense. E que os órgãos competentes também de fiscalização tomem providências e responsabilizem essas pessoas que estão cometendo esses crimes ambientais. A gente acompanha ali a equipe do Corpo de Bombeiros do outro lado. Foi fazer também o trabalho para evitar que o fogo se espalhe e chegue até aquelas residências do outro lado. E a gente vai continuar acompanhando essas situações e cobrando dos órgãos de fiscalizações aqui do município de Cacoal para as pessoas serem responsabilizadas ou até mesmo autuadas devido a esses crimes que estão acontecendo nesse período seco. É importante ressaltar ainda que esse período de pandemia, muitas pessoas doentes e até mesmo crianças com problemas respiratórios infelizmente acabam sendo prejudicadas. As imagens são de Samuel Costa e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.